E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e nós temos novidades em evento. Como vocês sabem, o evento do WWE tá chegando e a recompensa final desse evento vai ser uma skin de operador gratuita, tá bom? Então, teremos uma skin nova de operador pra tá sendo resgatada gratuitamente dentro do jogo, beleza? Aqui é o seguinte, nós temos as recompensas vazadas e os desafios que você vai tá podendo concluir pra desbloquear essas recompensas no Razone, tá bom? Aqui é o seguinte, se liga nessas recompensas, nós temos um cartão de visita, um emblema, um decalque grande, um token XP do Battle Pass, um adesivo, um amuleto e um pulo de escalão do Battle Pass. E por ultimamente nós temos a skin de operador, beleza? Que é essa que vocês estão vendo aí que nós vamos poder ganhar ela gratuitamente. Aí nós temos os desafios que podem ser concluídos tanto no Razone, quanto no Multiplayer, quanto no Zombies, tá bom? Lembrando que esse evento vai tá chegando daqui a alguns dias, você pode dar uma olhada lá no Battle Pass, que tem um setor no canto esquerdo superior que ele vai tá indicando o momento em que esse evento vai tá chegando. E os desafios pra concluir ali é o seguinte, pra primeira recompensa, o desafio no Razone, você vai ter que interrogar 3 operadores, tá bom? Como é que você faz isso? Basicamente é simples, você vai ter que derrubar inimigos, aí quando você derrubar ele, você vai ter que chegar nesse inimigo e interrogar ele, tá bom? Recomendo você fazer isso, na verdade ele tem que ser feito isso quando o inimigo tá derrubado. E não tenho certeza, mas geralmente isso só funciona em duplas, trios e squad, no modo solo não funciona, porque você interroga pra descobrir os outros aliados do seu inimigo. Então se você tiver no solo, ele não vai ter aliados, então não tem como interrogar, beleza? O próximo desafio do Razone é obter 3 mortes de operador com qualquer série de baixas, tá bom? Qualquer série de baixas. O que são as séries de baixas? São ataques aéreos, ataques de morteiro, drone bomba e esses tipos de coisas, beleza? Você vai ter que ativar eles e conseguir 3 mortes no Razone. Lembrando que a gente tá dizendo aqui no Razone, tá especificado o Razone, não diz se é Battle Royale ou Ressurgência. Possa ser que no dia esteja especificado Battle Royale ou Ressurgência. Mas dando uma dica agora aqui pra vocês logo. Se chegar dizendo, faça no Razone, por exemplo, interrogar 3 operadores no Razone. Se tá dizendo o Razone, pode ser feito no saque, tá bom? Sempre leve isso com vocês. Se tá dizendo o Razone, não diz que é Battle Royale ou Ressurgência, pode ser feito no saque. Lembrando que isso pode mudar. Pode chegar dizendo lá que pode ser no Battle Royale ou Ressurgência. O próximo desafio é consiga 2 mortes de operadores enquanto dirige ou pilota um veículo. Então você vai ter que atropelar alguém aí pra conseguir 2 mortes. Esse é bem fácil, bem simples. O próximo desafio você vai ter que conseguir 2 mortes de operadores com um golpe final. No caso, uma execução final. A recomendação pra você estar fazendo eles é o seguinte. Você tem que derrubar o inimigo, não necessariamente, mas é o que eu recomendo. Você derruba o inimigo e aí você executa ele, finaliza, beleza? Que é um golpe finalizador. Pode fazer sem derrubar? Pode, mas aí pode ser mais difícil, né? Você vai ter que pegar ele desprevenido. O próximo desafio é obtenha 3 mortes de operadores com explosivos no Razone, tá bom? Galera, com explosivos você vai ter que estar utilizando aí C4, granada. Qualquer equipamento que seja explosivo, beleza? Aqui é o seguinte. Temos o drone bomba, tá bom? Possivelmente, possivelmente, possa ser que ele conte. Por quê? Porque ele é um drone bomba, como o nome já fala. Ele é um explosivo. Só que ele também é uma série de baixa, como eu falei lá atrás. Então possa ser que ele não conte, tá bom? Não é nada confirmado aqui. Se você quiser testar no dia, pode ser. É uma boa oportunidade pra você. Mas eu recomendo você testar logo, fazer logo com C4 e granadas, beleza? Agora chegando no penúltimo desafio é fique entre os 10 melhores 5 vezes. Aparentemente é isso. A tradução ficou um pouco errada aqui, mas se eu não me engano é pra ser isso. Seja entre os 10 melhores 5 vezes no Razone, beleza? Basicamente, se você puder fazer isso no saque, de que forma? Você vai ter que coletar dinheiro ali e naquela barra do canto inferior esquerdo vai estar dizendo a sua pontuação. Na verdade, a sua colocação. Você tem que ficar entre os 10 melhores. Na ressurgência e no Battle Royale, você tem que ficar entre os 10 vivos no círculo final, beleza? E é o seguinte. O último, você tem que obter 5 mortes corpo a corpo de operadores. Também é bem simples. Pega uma faca, pega uma espada, surrender, né? Pega aí a marreta, pega aí uma tofa aqui. Não recomendo você fazer, porque a tofa é muito apelona, mas pode ser também. Obtenha 5 mortes de corpo a corpo no Razone. Lembrando, possivelmente pode ser feito no saque. Você tá dizendo que é no Razone, beleza? E após concluir esses 7 desafios, você vai estar liberando a última recompensa final, que é a skin de operador de lutador, tá bom? Estávamos se especulando que era outra skin de operador, mas não é ela, beleza? É essa daí que vocês viram no vídeo, beleza? Nós temos também os desafios do multiplayer e os desafios do zombie. Vou falar aqui rapidamente dos multiplayer que você tem que fazer. Consiga 10 mortes de operadores a queimar rouco com uma espingarda. Uma 12. Muito fácil. Obtenha 50 mortes de operadores com o privilégio de gunsling vest equipado em akimbo e uma pistola no multijogador, beleza? Você vai ter que equipar o akimbo e uma pistola, pistolas dupla, empunhador dupla e você vai ter que equipar a gunsling vest, que na verdade é um tipo de aparelho, aparentemente, se eu não me engano, ou é uma coisa, beleza? É um tipo de perk, na verdade, você vai ter que utilizar. A galera do multiplayer vai estar mais familiarizado com isso. Obtenha 20 mortes de operadores com o escudo antimotin ou uma reta. Simples. Obtenha 2 operadores com 1 tiro, beleza? Aparentemente, você vai ter que derrubar 2 operadores com 1 tiro. Como você vai fazer isso? Infelizmente, eu não sei. Mas a tradução pode estar errada. Da mão lembrando que não é oficial. Faça 5 execuções, que são as execuções do golpe final. Obtenha 25 mortes de operadores de hipfire com uma LMG. E obtenha 20 mortes de operadores com uma granada de fragmentação ou granada adesiva, beleza? Com o privilégio de modular assalt rig equipado, beleza? São equipamentos e privilégios, perks, que você utiliza lá no multiplayer, beleza? Aqui é o seguinte, galera. Fazendo a contagem de dias, esse evento vai estar programado para chegar, provavelmente, na quarta-feira que vem. Não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas ele provavelmente vai chegar no dia 31 de julho, beleza? No último dia do mês, na quarta-feira, como nós sempre temos as atualizações. Sobre os desafios, galera, são desafios bem simples. Se caso eu veja que talvez seja mais complicado em questão de que vem no Battle Royale, que vem no Resurgência, se vocês quiserem também, deixe aqui embaixo nos comentários que eu posso trazer um vídeo como você pode fazer esses desafios, tá bom? São desafios que não são tão difíceis, mas se caso vocês precisarem e quiserem, eu faço, beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é o evento do WWE, e é isso. Valeu, falou e fui. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.